Cara, a parte boa do filme. A parte boa é spoiler, é isso? Cri, 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 não, é. É, que eu ia falar, era coisas relacionadas a pontos do... Não, mas não tem... Só não entrega, tipo, a tal personagem, acontece, tal personagem morre. Tá, eu vou pros pontos negativos. Tá, vai, vai. Cara, CGI, muito ruim. Eu acho que tá pior do que o 9. Não, foi o pior de todos, cara. Acho que pior do que o 2, o 3. Contrataram a Marvel pra fazer. Porque, pô, ficou muito videogame, cara, as cenas. Tu vê que é, tipo, ridículo, assim. E... As coisas, né, impossíveis de acontecer de sempre. Agora, cara, pontos positivos. Fala, fala boa aí. Fala, cara. Tu gostou da história? Eu vou falar uma coisa boa. Eu achei melhor que o 9. É. Eu achei melhor que o 9. Bom, vamos lá. Cara... É que o 9 eu achei muito ruim. É que a história do 9 é ruim. Então, eu achei... É, tipo, eles foram justificativas muito bestas, assim, pra acontecer o que aconteceu, tá ligado? No 10 já tem um negocinho melhor, mais encaixadinho e tal. Talvez isso seja só o meu último... E meus queijos? Ô, Nicolás, a gente vai dar as notas agora. As nossas notas são avaliadas em queijos, que é de 0 a 5. Em queijos? Queijos. De Nicolas queijos. De Nicolas queijos. E aí é de 0 a 5 e é isso aí. 5, muito bom. 5 bom, 0, bem ruim. O último mês que eu tava aqui, eu fiz um... Eu e os queijos, né? Dava certinho, 4. Eu dou 2. Dá 2? 2 pelos pontos positivos que eu ainda não posso falar. Tá bom. Aguarde aí o momento dos spoilers. Você deu 2? Vai, Nico. 2 de 5? Meu Deus, gente. Conte um pouco da tua experiência. Tá, então, assim, né? Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tinha desistido da franquia. Eu falei, ah, não é mais... E agora tu enterrou de vez. Não é mais pra mim. Eu já entendi o que os caras... Mas aí eu tinha... Quando eu vim aqui a última vez, a gente ficou meio com essa promessa, ah, no 10 volta aqui, porque eles já tinham lançado... A gente até brincou o que seria o X, né? Ia ser gulosos e não... E aí eu falei, não, eu vou assistir e, né? Eu quero que eu volte, eu volto, eu vou fazer esse sacrifício. Aí, beleza. Cara, eu fui com um pouquinho de esperança, assim, de tipo assim, vai que eles mudam o norte pra, tipo, mais história e menos história, menos situações absurdas. As situações absurdas, elas continuam, elas continuam, não mudou nada. O que eu achei de ponto positivo é que entrou um personagem muito forte. O Jason Momoa? Tirou a água, o sem sal que tinha, assim, eu não tô falando que o personagem é bom, mas pelo menos... Não, não, tá bom, tu pode ter gostado. Eu achei que, tipo assim, pô, não é a trupe, sabe? Na sessão da tarde, a trupe lá, vai lá, não sei o quê. Tem um negócio novo acontecendo. Ele é meio coringão, né? Isso, eu achei esse nonsense do personagem. Deixa eu fazer um adendo, só que tem link com isso que tu tá falando. Tá rolando boatos que o Van Diesel tá puto... Com o Jason Momoa. Que o Jason Momoa tá fazendo mais sucesso que ele no filme. De novo o Ego. Tá, então agora eu já não sei mais quem que é o... Tá rolando uma tretinha ali. Ele tá falando meio mais sucesso, gente, eu achei... Mas é que o Jason Momoa fez mais... Eu curti mais ele no filme do que o Van Diesel. Pode ser, mas é que eu achei muito tosco. Ele é meio Vitão, não é? Vocês vão pensar em... É, ele é meio Vitão, mas eu achei esse jeito dele... É, tem hora que ele fez uma chuca meio estranha, esse jeito debochado dele no filme eu achei massa. Ele é dodói, não é que ele é debochado, não é que ele é irônico, ele é dodói, ele é o bicho é piroca da cabeça, ele faz as paradas ali e não sabe muito bem o que ele tá fazendo. Mas eu achei legal essa parte. Então, no meio do filme, eu fico com muita dúvida, assim, se eu achei o personagem ruim ou bom dele. Eu acho meio vergonha. E o Jason Momoa, ele faz o papel que é o filho do... Do vilão traficante do Rio. O vilão traficante, ele aparece ou ele é figurante... Ele aparece. É que eu não lembro mais. Aquele cara parece brasileiro, né? Mas não é, né? Mas ele parece brasileiro. Pelo menos não fala que nem brasileiro. O nome dele é Victor, Victor, não sei o que. Não sei. Tá, mas só pra entender, o Jason Momoa é brasileiro, então, nesse filme? No filme, é. Na teoria, sim. Ele é... Português. O pai é português, né? E a mãe é brasileira? Eu acho que é. Alguma coisa assim. Coisa bonita. Cara, então assim, eu achei que tirou um pouco do sensal que tava. Tem gente, deixa eu dar um pouco de graça. Eu fiquei muito puto. Tipo assim, pô, quando eu vi a atriz brasileira, eu falei assim, pô, finalmente alguém do Brasil que vai ter mais do que uma frase no filme, né? É, tem uma que é a filha da... E aí a mulher começou a falar... Não, mas é que as cenas sempre eram muito, tipo assim, muito curtas. Muito curtas. Era uma frase ou outra. Aí eu falei, pô, que legal aí, a brasileira aí tá falando, tá interagindo. Aí uma hora ela manda... Aí dá pra ver que é bem carioca, né? Aí uma hora ela manda, tipo assim, um esculacho. E o esculacho sai com esculacho. Aí eu falei... Esculacho. Ficou esquisito. Pô, o português tava... Peraí. Naquela hora que eu escutei o esculacho, eu falei, não, deixa eu ir aqui na internet. Fui na hora na internet. Pô, a atriz é portuguesa. Ah, não, cara. Vai... Ela não é brasileira. A única... Eu bem que achei. Não é brasileira, cara. Ele salva... Ai, cara, sério. Ali eu fiquei muito puto. Então eu falei, pô, o filme é no Brasil. Os caras me erram um monte de coisa do Brasil. Aí pelo menos... Porra. Aí assim, pra tu não... Então só tem a Ludmilla mesmo. Cara, o nome dela tá aqui, ó. O nome dela é... A Mia é brasileira, tá? Só pra lembrar isso aí. É verdade. Daniela Melchior. É uma atriz portuguesa, cara. A única brasileira, não é brasileira, então. Não é brasileira. A Mia é brasileira, tá? A Mia. Ela morou... Ela nasceu? Nasceu. Ficou quatro anos aqui, né? Eu acho. Só que ela não é... A personagem dela é americana. Aí eu fiquei puto com isso. Aí aparece a Ludmilla, tipo, aê, agora temos uma brasileira. Essa eu conheço. Eu conheço a Ludmilla. Aí o que que ela faz? Mas... Cheguei. Não, ela manda, tipo assim, um... Vamos lá! Solta o paninho, aparece uma bunda e é isso. Não, mas a primeira vez que aparece ela, ela fala... Cheguei! Da música. Cara, então assim, ó. Em resumo. Ele já promoveu a música. Em resumo, tem um novo personagem, que ele é um personagem muito forte. Tem morte. Tem morte. Que ninguém sabe se alguém morre mesmo, né? Mas tem morte. Depois a gente vai pra teorias. Tem morte nesse filme. A atriz brasileira não é brasileira e o nonsense não para. Os caras não... Depois de ir pro espaço, eles conseguiram continuar com mais nonsense. E aí, cara, o filme pra mim começa a ficar cansativo, doído de ver. Eu só queria ir embora. Eu falei, eu não aguento mais. Porque os carros estão fazendo coisas que não dá pra fazer, cara. E eu achei que ia ter um limite. E o filme mostrou que o que vem pela frente não... É sem limites. Aguardem os próximos. Eu não sei. Então tá assustado pro 10 parte 2. Eu só vou ficar satisfeito se o próximo filme for muito nonsense, mas aparecer um Elon Musk. Que o Elon Musk pode fazer coisas que são absurdas. Só se ele patrocinar o negócio. E qual é o teu queijo? Tua nota. Cara, eu vou dar... Zero a cinco, vai lá. Não, eu vou dar três... Três queijos vale assistir. Três vale assistir? Não, não, não. Três é quanto a sete. Não, não, não. Então eu vou dar um queijo. É um queijo. É um queijo. Eu digo assim, cara, só assista. Se tu assistiu todos os filmes, assista. É só mais um. É mais do mesmo. Não perca. Tu já assistiu nove? É isso aí. Tu já assistiu nove? Assiste o dez. Agora, se tu tá com expectativa, eu vou parar o meu tempo pra ir no cinema, pagar o ingresso pra ver um bom filme, ter um good time aqui... Não, não vai. Assiste outra coisa nos players aí. Assiste o Posers. Assiste o Posers. Não perde teu tempo no cinema. Esquece. Assiste o Posers. 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 Tchau.